Olá, seja bem-vindo no nosso Pecuária em Alta de hoje, que nós estamos recebendo Fábio Frigoni, gerente de Nelore Seip, aqui na Alta, para falar sobre IATF. Nos últimos anos houve um grande crescimento no melhoramento genético, um grande crescimento na IATF, mostrando a importância da inseminação, do melhoramento genético no Brasil, evoluindo também os rebanhos brasileiros. E o Fábio está aqui para explicar para a gente o que está acontecendo, os resultados, quais são os resultados que estão acontecendo nesses últimos três anos. Fábio. Olá, realmente a IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, ela anda junto, para não falar de mão dadas com o crescimento do mercado de sêmen no Brasil e, consequentemente, o desenvolvimento da genética nacional, estou falando em todas as raças. Nos últimos três anos a gente viu um crescimento vertiginoso do mercado de sêmen e acompanhado juntamente com o mercado da inseminação artificial em tempo fixo. Então, hoje quando a gente fala em pecuária de corte, é quase que pleonasmo falar em inseminação e inseminação artificial em tempo fixo. Isso aí hoje está próximo de 96, 97% de todo o sêmen vendido no Brasil hoje é utilizado após um protocolo de sincronização nessas fêmeas. Então, realmente, é uma técnica que se provou ao longo dos anos, já são aí 20 anos de evolução e mostrando que, se ela é fácil de ser trabalhada, se ela é rentável e deixa mais dinheiro no bolso do pecuarista, é por isso que ela vem crescendo tanto nesses últimos 20 anos e, notoriamente, nesses últimos três anos, realmente um crescimento muito alto. Muito bem. E com a sua experiência também na IATF, quais são essas variantes que influenciam nos resultados da IATF? Perfeito. Até foi o tema do mestrado que eu fiz com o professor Pietro da USP, de São Paulo. Um abraço, professor Pietro. Nós notamos que realmente são inúmeras variáveis que afetam os resultados da IATF e eu vou citar as principais delas que a gente encontrou e que, com certeza, todos os nossos amigos do campo que fazem IATF, os técnicos veterinários que fazem IATF por esse brasão lá fora, vão se identificar com elas. Uma das principais características variáveis que a gente levantou é a questão do score corporal da fêmea a ser inseminada. Notadamente, as fêmeas com score muito baixo, ou seja, muito magras, emprenham abaixo da média e também é mais difícil de observar isso a campo, há fêmeas muito gordas, mas também se a fêmea estiver muito gorda, com excesso de gordura também vai atrapalhar. Agora, outra informação importante é a categoria, categoria de parto dessa fêmea, seja novilha, nulípara, primípara, secundípara ou multíparas. As fêmeas que mais sofrem a variação de score corporal, ou seja, a categoria que mais sofre por estar magra, é a primípara. Então, essa informação de extrema relevância, toda fazenda tem, fazenda de cria, tem novilhas, tem primíparas e secundíparas, multíparas, na maioria das vezes. Se aquele ano, ou para não dizer quase todos os anos, as fêmeas, alguns lotes passam por alguma restrição alimentar, se a gente judiar mais das primíparas, são as que vão terem os piores índices da fazenda, os índices reprodutivos. Então, outro efeito claro é a questão do inseminador. Então, treinamento a esses inseminadores, capacitação, reciclagem, realmente faz toda a diferença. E lembrando que IATF em grandes volumes não é o inseminador, é o grupo. Na verdade, geralmente é uma dupla, um descongela e o outro, um descongela e monta o aplicador, o outro insemina. Então, a gente tem que estar ambos bem treinados para cada um do serviço a ser executado. E assim, ficou muito claro também no estudo, é a questão do fator touro, o indivíduo touro. Não estamos falando em qualidade de semen, realmente tem touros que emprenham muito mais do que outros na IATF. E o difícil para nós é o quê? É identificar quais são esses touros, para daí sim a gente disponibilizar o mercado e potencializar o uso desses touros. O Fábio falou uma coisa importante do treinamento dos profissionais que vão fazer a inseminação. A Alta oferece esses treinamentos, tem parceria com a FASU também. E para você que está interessado, quer levar para a sua propriedade, é só entrar em contato com a gente, os nossos contatos estão aí na sua tela. A fertilidade do touro é um fator muito importante também na hora da inseminação, né Fábio? Qual que é a importância de escolher um touro, do sêmen de um touro, que tenha a taxa de fertilidade maior para levar até a propriedade? Touros que emprenham acima da média, eles conseguem fazer com o quê? A gente tenha uma melhor taxa de concepção naquele lote de IATF. Consequentemente, eu diluo meus custos da IATF e tenho uma preenche mais barata. Sem contar, olha que, sem fazer a conta, lá na frente de quilo de bezerro a mais desmamado, pensando em animais aí que vão deixar mais filhos dentro do mesmo lote. Então, realmente é uma decisão que eu estou tomando agora, que eu vou estar colhendo lá na frente, mas que impacta bruscamente o meu negócio, podendo ser até ali o ponto de corte entre lucro ou empate ou prejuízo da fazenda de cria. Produtor, fica assim, mas como que eu vou saber onde eu vou ter esse acesso? E nós temos essa ferramenta, né Fábio? Nós temos o Concept Plus que traz esses dados à pronta entrega para o cliente, praticamente. Exatamente, o Concept Plus é o maior programa de maior robustez no mercado, que não só avalia fertilidade de touros, mas faz várias outras importantes trabalhos aí na pecuária brasileira. E um dos frutos do Concept Plus é o selo Concept Plus. E esse selo só recebe aquele touro que realmente foi utilizado no campo, com pelo menos 500 informações em pelo menos 5 fazendas diferentes, voltou para a estatística robusta, uma bioestatística que realmente elimina todos os outros fatores que poderiam estar interferindo nos resultados, para a partir daí a gente saber se aquele animal recebe o selo ou não. O selo Concept Plus hoje é, vamos falar assim, é quase que a questão de sobrevivência do touro dentro da central. Por quê? Se ele recebe o selo, se ele recebe o selo porque emprenha acima da média, esse touro vai ter uma alta demanda comercial, porque ele vai entregar mais bezerro, vai deixar mais dinheiro no bolso dos nossos clientes, e consequentemente ele vai ter que ficar na central o ano inteiro produzindo. Caso ele não receba o selo, se ele está na média, a demanda dele vai ser baixa. Então esse touro naturalmente vai ficando para trás, e se ele for muito abaixo da média, naturalmente esse touro e esse sêmen é eliminado do nosso portfólio. Isso que é importante você saber, que ter dados na sua mão, ter dados na sua propriedade é muito importante. E a alta está à disposição para te ajudar com os programas, com os serviços, os aplicativos, para você ter esses dados. Ter os números da fazenda é importante para a pessoa ter o norte, né Fábio? De onde vai fazer, onde precisa melhorar, onde precisa manter a qualidade dos resultados, né? Exatamente, esse é nosso trabalho, nossa função. Levar o que há de melhor de genética para os nossos clientes, interagir, estar ao lado desse cliente para evoluir o negócio dos nossos clientes. Por exemplo, no Concept Plus, nós temos várias equipes, passam de 300, 350 equipes de veterinários por todo o país, né, que coletam os dados, que fazem todo esse trabalho aí de inseminação artificial em tempo fixo. Quem tiver interesse e não faz parte ainda, é só entrar em contato com a gente também, que nós temos um departamento aí especializado para te atender, da melhor forma. Além disso, todos os nossos técnicos estão capacitados para analisar planilhas, analisar desempenhos, não só de reprodutivos, mas de ganhos de peso, para poder sim estar fazendo a melhor escolha aí na genética, que vai ser utilizada ano a ano na sua propriedade. Muito bem, e você vai ver o Fábio mais vezes durante esse ano aqui no nosso programa Pecuária em Alto, que a gente vai deixar ele acamarrado, trazendo mais informações de CIP, ATF, dados importantes, trazendo, usando e abusando a experiência dele, para a gente ter informações importantes. Fábio, muito obrigado pela sua participação de hoje. Eu que agradeço, sigo à disposição e um excelente ano para a gente. E para você ficar por dentro de todo o conteúdo da Alta, está aqui o nosso endereço, nosso telefone, acesse o nosso site, siga a gente nas redes sociais, canal no YouTube, Spotify, tem todos os canais, tem muita informação para você. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto